Fala galera, aqui quem fala é o M4Z1, mais um vídeo pra vocês, e olha só, eu consegui essa figura um tempo atrás, uma figura muito, muito rara, não só ela, mas todas as figuras do One Piece, né, os SH Figuarts, esses primeiros, se eu não me engano, eles lançaram, tipo, no início da linha, tipo, 2011, por aí, então, sim, essa boneca provavelmente é mais velha que muitos de vocês aí, né. Vocês estão dando uma olhada na caixa, eu comprei essa figura usada, infelizmente, não tem blister, mas logo logo eu já boto uma imagem dela, então, vamos ao review. Voltando aqui, ó, vou botar uma imagem aí do blister pra vocês verem, e, cara, infelizmente não veio blister nela, claro que o vendedor falou pra mim que não veria, mas eu paguei muito barato nela, eu considero barato, eu paguei cerca de mais ou menos, acho que foi uns 200 reais, 180, foi algo mais ou menos assim, e é muito barato pra qualquer SH Figuarts do One Piece, essas figuras são vendidas, sei lá, de 300 a 400 reais, é uma loucura, e eu consegui ela muito baratinha, né. Os momentos aí, o blister normalzinho dela não faz falta, literalmente, blister e caixa são as coisas que menos fazem falta na figura, tirando isso, ela tá completa. Bem, agora vamos para os acessórios. Tá, né, o primeiro acessório que eu quero mostrar são as carinhas, essa figura vem com 5 rostinhos, tem um nela, mas depois esse eu mostro, tá. Ó, o primeiro rostinho que eu vou pegar é esse daqui, muito bom, né, com o... eu esqueci o nome agora, é Beri, eu não lembro o nome certo da moeda, até porque na dublagem eles chamam de outro jeito, né, ó, com cifrões aqui, né, no olho, muito bonitinho esse rostinho, legal. A gente tem esse daqui, que é incrível, da Nami pistola com, sei lá, com Sandy, com Murphy, tanto faz, muito legal. A gente tem esse outro aqui, que é ela mais neutra, sei lá, não gosto muito, poderia ser outra expressão, eu acho. E esse daqui muito bonito também, dela sorrindo, certo? Agora vamos para os próximos acessórios. Os próximos acessórios são as mãozinhas, ela vem com duas mãozinhas fechadas que estão nela, e eu já mostro para vocês, tá. A gente tem a primeira mãozinha aqui, que são um par, tá, só para avisar, que é a mãozinha para segurar o bastão dela, né, o ClimaTact, eu acho que é alguma coisa assim. Então ela tem duas assim, esquerda e direita. A gente tem uma mão despojada aqui, que eu não gostei muito, não sei, achei meio estranho. E uma mãozinha, olha só que legal, a gente tem uma mãozinha aberta também. Ó, agora que eu reparei, tem uma mãozinha de like, rapaziada, deixa o like no vídeo aí. Ó, mãozinha de like, certo? Agora vamos para os próximos acessórios. E é o bastão, a gente tem o bastão normal aqui, comprido, tá. Ele vem com efeito, que é para botar nele, ele encaixa aqui, ó. Efeito de raio, né. Poderia estar mais bonitinho, mas é legal, só tem que cuidar, porque, ó, como eu falei, né, a figura usada, dá para ver que ela está com alguns arranhões aqui, então, cuidado na hora de colocar isso aqui, tá. Tem um inteiro aqui, é quase o tamanho da figura. A gente tem dois avulsos aqui, ó, separadinhos. Aliás, a pintura é muito bonita, vocês podem ver que é uma pintura metálica. E esse outro aqui é quando não estiver usando para tu deixar na sainha dela. Ela tem um pedacinho da senha que sai e tu pode encaixar. Eu vou fazer isso durante o review, né. Bem, agora vamos ver a figura. Então, vamos lá, né. A primeira coisa que eu vou tirar para vocês, que é uma dúvida, que eu tenho certeza, qual o tamanho da figura, né. Olha, ela é bem pequena, tá. Ela tem exatos 13,5 cm. Eu também pensei que era maior, o vendedor, quando vendeu para mim, falou que era maior aquele... Mas tá, né, tudo bem. Ó, vamos olhar aqui o rostinho dela. Vocês podem ver aqui, ó. Foco, volta. Aí, o que eu falei, é um rostinho sorridente olhando para o lado. Muito legal, né. E quando eu mencionei, ó, essa partezinha aqui, ó, tu consegue tirar. Eu vou até colocar aqui para vocês, para vocês terem uma noção como é que fica. Tu tira e coloca assim, ó. Botar um pouquinho de força e, ó, fica bem legal. Dá para deixar nela. Tem que cuidar com essa pecinha aqui, obviamente, para não perder, porque ela é muito, muito pequenininha, tá. Cara, essa figura da Nami é incrivelmente bonita. Eu vou falar. Para mim, né, não sei se vocês sabem como é que são os outros SKF Guards, porque eles são bem antigos aqui. Mas, do One Piece, para mim, é a figura mais bonita. É a mais bonita que o Luffy, que o Sandy, que o Ace, principalmente. Porque ela parece com a figura, parece com a personagem. Tudo nela é muito bonito. Para quem não reconhece, esse traje aqui da Nami é o traje ainda antes do Timeskip, né. Aqui a Nami, adolescente. E da saga, para assim dizer, do arco, né, é do Water 7. Basicamente, quando eles estão indo lá para enfrentar a Sip 9. Então, é esse traje aqui. LMK, é teu traje favorito? Não. Meu traje favorito, se eu fosse, se eu fosse customizar uma Nami, eu não vou customizar antes que alguém pergunte, tá. Mas, se eu fosse fazer uma Nami antes do Timeskip, seria a Nami clássica. Aquela com a regatinha branca. Com as listras azuis e... Acho que é isso. E tem o saioate laranja dela, né. Com certeza eu faria aquele traje, porque eu acho ele bem mais bonito. Mas essa figura aqui é muito bonita igual, tá. Então, olha aqui, ó. As mãozinhas fechadas, vocês podem ver. E ela é muito pequena, cara. Olha a comparação dela, assim, com a minha mão. Tipo, ela é muito pequenininha. Tem que cuidar. Porque, por mais que eu não mexa e sinto que ela seja frágil. Mas, né, é pequeno, então é bom cuidar para não quebrar. Certo? Ó. Vamos olhar. Ela tem essa blusinha aqui dela, né. Vocês podem ver. Foco. Obrigado. Essa parte aqui é um pouco brilhante, como vocês podem ver aqui. Não sei porque a pintura que eles usaram é meio brilhante. A sainha dela, né. Muito bonita. E tem uma coisa que eu sempre achei engraçada e curiosa vendo One Piece. Que é... Cara, qual é o tamanho do pé da Nami? Tipo, olha isso daqui, velho. Tudo, tudo isso daqui é o pé dela. Tá ligado? Tipo, meu Deus do céu. Sei lá, o pé dela é maior que o do Sandy ainda. Tipo, muito grande. Tipo, se tu botar o pé dela para baixo e botar essas pontinhas aqui, sei lá, ela ficava com 2 metros de altura. Né? Muito legal. E eu adoro essa... Sei lá como é que se chama isso daqui. Mas é bonito que ela usa em todos os trajes dela, né. O Oda, cara. Pô, ele é muito bom nos design. Não tem como não. Né? Vamos ver as articulações. Que é S.H. Figuarts, né. Mesmo antigamente eles eram muito bons em fazer isso. Ó. A articulação da cabeça. Gira para todos os lados. Para frente. Bastante. Para trás nem tanto. Se eu não me engano, a Nami depois vai deixar o cabelo crescer, né. Então, isso talvez atrapalharia. Mas é que ela tem o cabelo curtinho. Ó, o braço levanta muito bem. Muito bem. Olha só. Mais que 90. Ela tem uma articulação borboleta. Então, ó. Ela consegue ir para frente e para trás. Muito. O bíceps tem uma articulação muito boa. Articulação dupla. Aqui no cotovelo. Mãozinha gira. Vai para frente e para trás. Aqui embaixo dos peitos. Vamos ver. Ela vai benzinha até. Gira. Não totalmente, mas gira bastante. Até. Aqui embaixo na cintura. Ela vai bastante para o lado. Para frente um pouquinho. Para trás muito. Olha só que legal. Dá para usar as duas articulações em conjunto, né. Melhor. As pernas, né. Isso é uma coisa que é curiosa e eu recomendo sempre. Quando... Se eu fosse fazer a Nami, eu teria feito de tecido aqui, né. Ou... Igual o Sandy. O que eles fizeram? Aqui é um plástico, mas a saia ela está levantando assim, né. Como tivesse batido um vento. Para não limitar a articulação da perna, obviamente. Então, a perna dela, ó. Abre bastante. Para frente, muito bom. Para trás... É, para trás ela não mexe. Deixa eu ver. Ó. Ela tem uma articulação interna aqui, para gerar a coxa. Ela tem... Um ponto aqui, muito bom, né. Normalmente, quando a figura é pequena, eles botam as bone joint aqui para articular. Tipo, aqui em toda ela, é só. É. E o pé dela, a articulação para frente. Ah... É. Articula para o lado também. Para trás. Gira. E pontinha do pé. A pontinha do pé fica muito feia essa articulação. Para mim, não vai dizer. Desnecessariamente. Eu acho que eles colocaram isso daqui e só fica feio. Cara, como eu falei, é bizarro uma figura tão antiga. Tem articulações tão boas. E melhor que muitas C.G.F. Guards atualmente. Para mim, foi um achado ela. É uma... Todo mundo gosta dela. Não tem como não gostar da Noemi, sinceramente. Defeitos da figura. Vamos lá. Deixa eu tentar achar algum defeito dela. Como eu falei, essa figura é antiga. O que eu pude ver? Eu vou trazer para vocês aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar. Olha aqui, ó. Cadê? Aí. Ela está meio amarelada nesse braço aqui. Eu acho que é o seguinte, pelo que eu vi. A tinta que usaram para pintar aqui. Esse dourado aqui. A pulseira e o lagu pose. Pegou. Meio que saiu dela e foi para o braço. Então, isso é meio ruim. Ela também tem umas manchas aqui. Que acontece, né? Com figuras mais antigas. Tirando isso, a figura está muito boa. A pintura dela é boa. Aqui, ó. Como eu falei, ó. Aqui está manchada. Vocês podem ver aqui que fica manchada. Mas, cara, realmente nenhum defeito na figura. Eu acho que ela veio muito... Se fosse... Ai, diz aí mais alguma coisa que tu gostaria dela. Cara, a Nami. Talvez um saco de dinheiro, tá ligado? Alguma coisa assim. Um tesouro, um baú. Seria bem legal se estivesse vindo com ela. Mas, cara, veio um monte. Veio o effect. Veio o bastão. Poderia ter só vindo esse bastão aqui. Mas veio desmontado para botar aqui atrás. Cinco rostinhos. Coisa que a S.G.F. Guards hoje em dia, às vezes, nem faz. Tá ligado? Então, a Bandai de antigamente, eu tenho saudade dela, às vezes. Comenta aí. Qual o seu personagem favorito do bando do Chapéu de Palha? Porque eu tenho certeza que vai ter alguém que vai dizer que é a Nami. No meu caso, para quem está se perguntando, é a Nico Robin. Para mim, é a melhor personagem mulher, pelo menos, do One Piece. Masculino, quem é? Eu não... Ah, talvez o Luffy. Eu gosto muito do Luffy. Mas eu gosto do Zoro e do Sandy também, então fica difícil. Mas, no geral, a Nico Robin, para mim, é a personagem mais legal de One Piece, sinceramente. Eu gosto muito da Nami, mas a Nico Robin não tem como. Então, comenta aí, galera. Gostaram? Eu vou tentar achar as outras figuras, tá? Do One Piece. Eu queria comprar, principalmente, o Sandy. Porque eu acho a figura dele muito bonita. Mas, sem condições, a galera pede 300, 400 reais nele. E eu não vou pagar nisso numa figura de 11 anos atrás, 10 anos atrás. Então, até o próximo vídeo, galera. Se inscreva no canal e fui!